Menotti, ele fala que o futebol é arte e engaço o tempo inteiro, né? E eu acho que por mais que a gente hoje veja esses caras que sejam rápidos, que tenham domínio, que tenham drible também, o cara que pensa o jogo, ter um desses no time faz toda a diferença. O cara que seba quando controlar a bola, quando dar dois ou três toques, quando jogar a bola para trás, quando jogar para os laterais. Eu acho que ainda o jogador que consegue pensar dentro do campo, por mais que não seja rápido, por mais que já seja um jogador com idade, faz diferença.